Bom, então, eu não apaguei nada aqui porque eu quero conversar agora um pouco sobre o que foi feito para a gente daí tirar a definição de limite. Mas se eu fizer isso muito rapidamente vai ficar um monte de dúvida na cabeça de vocês. Por quê? Porque parece que o limite sempre tem a ver com a derivada, foi isso que vocês ouviram falar, que tem a ver com a reta tangente, né? Então eu vou, vamos pensar assim, eu começo com uma função e usei essa tentativa aqui para chegar numa expressão que é essa. Quem é essa expressão? Essa expressão é a inclinação das cordas que passam pelo ponto fixo P0 e por um outro ponto da parábola. Então ele não é a função original, é uma nova função. Esta função é que eu estava tentando entender como é que ela se comportava. Parábola nós já sabemos como é que se comporta. Já sabemos como é que esta função aqui se comporta. E aí, essa álgebra aqui me permitiu observar que esta função, na verdade, é igual a essa, aonde as duas estão definidas. Qual é o domínio dessa função? São todos os números reais, na verdade, exceto x1 igual a x0. A variável aqui é x1. Então eu não posso pôr x1 igual a x0. x0 é o que está fixo, x1 está variando. Mas, aonde eu posso calcular essa função é igual a essa. Só que essa tem uma vantagem. Ela pode ser calculada em qualquer lugar. Então o único lugar que eu não podia calcular essa função, eu usei como argumento para dizer que o valor que eu vou usar para aquela função é o valor desta função naquele ponto, que é o 2x0. É quando x1 é igual a x0, fica x0 mais x0, 2x0. E aí eu disse, esse cara aqui eu vou chamar do limite dessa função. Observe que esse limite não é o limite da função da parábola, é o limite desta função, desta aqui. Então agora eu vou traduzir isso para tentar... Bom, aí eu disse, tá bom, o que nós fizemos nisso é resumir aqui. Eu tenho uma função f, que é o x². Eu construí essa nova função aqui, que são essas inclinações das cordas. E se eu conseguir, como eu fiz aqui, calcular esse limite, quando se aproxima aqui o valor de x1 do x0, eu consegui calcular esse valor? Porque ele está se aproximando aqui do 2x0, esse é o valor do limite. Esse é o limite. Quando esse se aproxima daqui, a função aqui se aproxima de 2x0. Então eu chamei disso de limite. Então se eu conseguir fazer isso, esse cara aqui eu chamo da derivada da função original f naquele ponto. Mas, essa noção de limite está se aplicando aqui em uma situação especial, que é a da derivada da inclinação da reta tangente. Posso perguntar, qualquer função, qual é o limite desta função quando x tende para um certo ponto? Posso fazer essa pergunta aqui. Eu vou usar uma letra diferente, justamente para não confundir. Eu começo com uma função g de x. Pego um ponto x0, que não precisa necessariamente estar no domínio. Observem, uma característica desse exemplo é que o x0 não está no domínio da função que eu estou interessada de calcular o limite, que é essa. Não está, nem ali. Eu pego um x0, uma função em R, um ponto em R. E tenho g de x. Agora, o que eu consigo é me aproximar de x0. Onde esse aqui pertence ao domínio. Ou seja, o que eu estou dizendo é assim. Eu tenho aqui o eixo do x, tenho aqui o x0. Pode ser o zero. Esse ponto não precisa necessariamente pertencer ao domínio. Mas eu tenho que conseguir me aproximar por pontos do domínio. Arbitrariamente é desse ponto. Que é exatamente o que eu fiz aqui. O x0 não pertence ao domínio dessa função aqui. Mas eu consigo, para todos os pontos próximos, na verdade, para quase, para todos os pontos menos para esse, eu consigo calcular essa função. Então, eu me aproximo de x0 dentro do domínio dessa função. Então, eu vou pegar essa situação aqui e dizer que eu, simplesmente, isso aqui está representando, eu consigo chegar tão perto de x0 quanto eu quiser, por ponto do domínio de g. Em outras palavras, o domínio de g contém um intervalo em torno do x0. Exceto, talvez, no x0. No x0 eu não posso calcular. Mas tem um intervalo todo em volta do x0, para frente e para trás, onde eu posso calcular a minha função g. Tá? Vamos escrever isso em palavras. Basicamente, eu tenho que poder chegar tão perto quanto eu quiser de x0 em pontos do domínio de g. E aí, o que eu quero? Quando o x vai chegando perto de x0, eu vou querer que o g de x vai se aproximando de um certo ponto, um valor que eu vou chamar de L. Esse cara aqui, agora, vai ser o caso geral, vai ser o meu limite. E esse aqui é o número. Também. Então, se eu olhar no gráfico, é uma coisa assim. Que tal x0? Eu não preciso do valor desse cara. Então, quando eu me aproximar aqui de x0, dentro desse intervalo, eu tenho que conseguir mostrar que o valor da função cai dentro de um certo intervalo em torno do L. E, que se eu pedir para que esse ponto esteja mais próximo, talvez eu tenha que apertar um pouco aqui, mas eu ainda consigo que esse cara todo vai ser levado pela função dentro desse intervalo em torno do L. Então, é um seguinte jogo. Eu digo assim. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu digo, olha, eu acho que L é 2x0. Vamos lá, gente. Então, eu digo assim. Se você me der 2x0 e um pequeno intervalo em torno do 2x0, por exemplo, mais 0,1, menos 0,1, eu consigo um valor aqui em torno do valor de x0, que nesse caso, com uma inclinação, essa reta é 1, também é mais 1, mais 0,1, menos 0,1. Tal que todo mundo aqui cai dentro desse intervalo em torno do L. Se você apertar mais aqui, talvez eu tenha que apertar mais aqui. mas eu consigo sempre ganhar esse jogo. O jogo é, você me dá um intervalo tão apertado quanto você quiser em torno do 2x0, eu te dou um outro intervalo aqui que todo mundo aqui, quando eu pego essa função, cai lá dentro. No intervalo que você pediu. Ou seja, arbitrariamente, tão perto quanto eu exigi aqui, eu consigo pontos próximos do x0 que caem aqui dentro. Todos os pontos em torno do x0. Definição. Eu vou usar g para a gente não misturar ali com a derivada do f. É só um nome, podia ser h, k, d, x, uma função. Então, essa aqui é uma função. Vamos já estabelecer quem é o domínio. Dar um nome para ele. essa função tem domínio d. x0 é um número pertencente a R, tal que... Então, eu vou pôr aquela condição que eu tinha antes. Eu vou exigir que um certo intervalo dentro, em torno de x0, está contido todo dentro de d. Tal que... Eu vou pôr aberto. Eu já explico, lembrar para vocês o que é intervalo aberto, para quem já esqueceu. Para algum intervalo aberto i, a gente pode... Vamos dar um nome para ele? ab com x0 pertencente a i. O x0 pertencente a esse intervalo. Ele é um ponto aqui dentro. O que é intervalo aberto? São os pontos dessa forma. E o x0 está lá dentro. Eu não peço que x0 pertença ao domínio. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou exigir só que esse intervalo todo esteja contido em d. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o desenho. Depois eu vou continuar. Aqui está a reta dos valores de x. Eu tenho o meu domínio d. E aqui está o ponto x0. Eu vou exigir que algum intervalo aqui ab, exceto esse ponto, ou seja, que esses pontos estejam contidos dentro de d. É isso que está descrito aí. Essas são as condições para eu poder definir limite. Vocês vão entender depois porquê. Agora vem a definição de limite, que é essa ideia que eu comecei a falar aqui, depois nós vamos voltar. O jogo é o seguinte. Eu vou dizer que o limite de uma função é um valor L. Se quando eu tomar um intervalo em torno de L, que eu escolhi, eu consigo um intervalo em torno de x0, tal que esse intervalo cai todo lá dentro. Então é assim. Dado. Não. Vamos por a definição. Dizemos. Nessas condições. Está continuando, a definição é cumprida. Dizemos que o limite quando x tende a x0 de g, que eu estou usando, pronto. É aquela expressão. O limite quando x tende a x0, apaguei, né? Não, está aqui. Isso aqui é exatamente. No lugar do g aqui, é essa expressão que está aí. É o meu m de x. Dizemos que limite de g de x quando x tende a x0. É assim que a gente lê. O limite de g de x quando x tende a x0 é igual a L. Esse é um número real. Se dado um número positivo, que eu vou chamar de y, existe um outro número, delta, positivo também, tal que se a distância de x até x0 é menor do que delta e maior do que zero. Quando eu digo isso, eu estou proibindo que x seja igual a x0. Porque eu não posso calcular, em geral, a função ali. E agora eu vou calcular a função. função. Então, a distância de f de x, o valor da função a L é menor do que y. Está aqui. Essa é a definição de limite. g, g, g. Ah, era isso que vocês não estavam entendendo. Mas, vê, alguém percebeu que eu tinha feito um erro, certo? Quer dizer que não é assim que está tão grego esse negócio aqui. Vamos lá. Vamos fazer um desenho maior. Aqui está o meu famigerado z x0. Que é o ponto que eu quero calcular que talvez eu tenha algum problema. Como é o caso ali do limite de interesse lá. O x0 é o problema. A minha função eu vou fazer um desenho assim não quer dizer que sempre vai ser um desenho desse tipo. Mas, isso aqui é só para a gente ter um desenho. Olhando esse desenho, quando eu me aproximo aqui do x0 pelos valores de x, a minha função aparentemente se aproxima desse valor aqui. Então, olhando esse desenho eu vou chamar esse cara de L porque se tiver limite vai ser esse cara. Não é possível, não vai ser um negócio aqui, nem aqui. Olhando essa figura eu vou pôr esse valor aqui. Pode ser que eu não saiba calcular, como era o caso ali antes de eu ter feito aquela conta, lá eu não conseguia calcular aquela fração. Muito bem. Pode ser que a função até tenha um valor aqui, o valor dela aqui pode ser esse. Mas eu não vou pôr esse valor como limite porque está parecendo que é esse aqui que é o valor do limite e não aquele. Eu posso definir uma função assim, aqui é bacana, uma expressão bonita e nesse ponto eu digo não, mas nesse ponto vale outro valor, não aquele que a gente esperaria. por exemplo, aquela minha função lá que deu 2x0 que era x1 mais x0 o valor x mais x0 eu podia dizer, olha, ela vale x mais x0 em todo lugar mas nesse ponto aqui x0 que é aquilo importante ela vale um milhão ou vale zero sempre. Aí não é o limite mesmo que seja o valor da função. A função pode ter um valor diferente do que é o limite dela ali. Por isso que aqui eu não calculo no x0. O g eu calculo em todos os pontos próximos de x0 mas não calculo em x0. Esse cara aqui me diz que a distância desse ponto a esse é sempre positiva. Portanto, o x nunca é x0. Isso aqui proíbe esse maior que zero aqui proíbe que esse valor aqui seja igual a x0. Eu não quero calcular o valor em x0. Eu quero calcular o limite. Aqui pode ser que assuma o valor L. Não posso proibir. A função pode ser constante, né? Pode ser todos os valores aqui é L. A função é assim, na verdade. Aí não tem jeito. Posso proibir que valha L a função. Mas eu não quero calcular nesse ponto porque nesse ponto aqui eu não sei o que acontece. Ou não sei calcular ou não tem valor ou tem problema ou dá zero sobre zero ou dá infinito sobre infinito. Pode dar todo tipo de coisa esquisita. Mas perto dali é uma expressão bacana e eu sei calcular. E é esse cara que eu ponho aqui. Então veja. O jogo é assim. Eu dou esse cara aqui. Na verdade, quando eu dei esse cara aqui eu disse o tamanho desse intervalo. Então eu disse assim, olha. Aqui, pessoal, eu tenho que, se você me dar esse valor, esse aqui é L mais Y. E esse aqui é L menos Y. E esse aqui é L. O tamanho desse intervalo aqui, a distância do valor da função vai ser sempre menor do que Y. Então, de L até o ponto no máximo da Y. Então eu dei esse valor. Eu tenho que conseguir aqui um intervalo que em geral a gente vai pegar simétrico. por isso que ele está escrito daquela forma, que todo mundo aqui cai aqui dentro. Ou seja, todos os caras que eu calcular aqui, esse ponto aqui, na hora que eu calcular aqui, esses pontos aqui vêm todos aqui dentro. Aqui é X0 mais delta e aqui é X0 menos delta. O tamanho do intervalo. A gente fala positivo justamente para estar fixado qual é o tamanho do intervalo. Esse intervalo tem uma largura 2 delta e esse intervalo tem uma largura 2 epsilon. Então o número positivo. Então o jogo é, aí você diz assim, ah não, eu ponho epsilon igual a 1, aí um intervalão grandão é fácil de achar. tá bom, então põe 0,1. Põe 10 a menos 10 o epsilon. Aí não dá nem para ver mais. Mas eu tenho que conseguir um intervalinho aqui que todo mundo cai aqui dentro. E o jogo é cada vez pegar um número menor aqui. Então se cada vez que eu ponho um número pequeno aqui, cada vez menor, cada vez menor, eu consigo sempre cair lá dentro, é porque a função está tendendo para aquele valor. E o valor é esse. chama epsilon. É um E manuscrito assim. Ele é um número. Ele significa, pode ser, ele é o tamanho daquele intervalo, é a largura, duas vezes ele é a largura do intervalo que eu exijo que que eu estou apertando em torno do L. Ele pode ser 10 a menos 10, 10 a menos 100. E L é um número. L é o limite. Isso aqui é um número. Esse é o limite, é um número. Calma, vamos lá. Vamos esclarecer todas as letras aqui o que significam. Calma, peraí um pouquinho. vamos esclarecer essa dúvida. Eu estou dizendo que o limite do valor, os valores de g quando x tendem a x0 tendem para esse valor aqui. Esse é um número. Suponha que eu tenta testar essa definição no caso do meu exemplo lá para o 2x0. O que que ia acontecer? Diferente de zero. Mas não, mas esse número é sempre maior ou igual a zero. É valor absoluto. Hello. Certo? Isso é distância em valor absoluto. Pode estar para o lado esquerdo. Não é só de um lado, é dos dois lados. Isso aqui é um jogo. Cada valor de Epson, dá para jogar na internet, inclusive. Cada valor de Epson que você puser aqui, o seu adversário tem que dar o valor de delta que isso aqui cai lá dentro. O delta depende do Epson. É outro número. Está escrito, é um número. Ah, é que talvez eu não escrevi assim, mas Epson é um número real. Isso aqui é um número real. Isso aqui é um outro número real. Lembre, nosso mundo é um número de números reais. Então, toda vez que eu puser uma letra aqui, representa um número real. Essa expressão aqui é dado, então ele é qualquer. Então, a definição já implica que é qualquer número tão pequeno quanto se queira. Não é para um valor de Epson se achou, acabou. Para qualquer valor de Epson. Aquele é dado, qualquer. Deixa eu enfatizar isso. Dado, qualquer. O A de cabeça para baixo é para todo, qualquer. Ele não precisa ser simétrico, mas a única coisa é que a gente não fala, na verdade, no intervalo. A gente fala no tamanho dele de cada lado. Então, se não, tem que pôr um Epson 1 e Epson 2. Também dá para fazer uma definição muito mais complicada que essa que é equivalente a matematicamente. Então, isso aqui é a definição mais simples. Você pega intervalos simétricos. Não precisa pegar intervalos que não são simétricos. Esse é o ponto. o que? É o mesmo. É o mesmo número aqui. É Epson para cima e Epson para baixo. Não. O Epson não é igual ao Delta em geral. O Epson é dado. E o Delta, eu vou procurar. Pode ser que seja bem menor. Mas para cada Epson... Então, na verdade, aqui, isso aqui é uma função de Epson. Depende do Epson. Porque dado esse, eu acho esse. Dado um outro aqui, eu acho outro. Mas é qualquer aqui. Então, aqui pode ser qualquer um. Mas vou fazer um primeiro exemplo muito simples. F de X é igual a A. A é uma constante igual a R. Função constante. Oi? Ah, posso? Não tem problema. Lembra que eu falei na primeira aula? Não sei se estava todo mundo aqui. Vocês têm que fazer pergunta e tem que... Senão, eu faço sempre o caso mais geral e o mais rápido possível. Então, vocês têm que me parar e pedir os casos mais concretos. Senão, eu estou achando que você está entendendo. Eu faço com A, com X. Então, põe o A. Mas A e 2 é a mesma coisa. Vocês vão ver. Do ponto de vista da conta que eu vou fazer, depois eu vou pôr o A no lugar do 2 e é a mesma conta. Então, vamos lá. Essa é a função. Ela é definida como valendo o 2 sempre. Então, é a função constante. Certo? Eu ia pôr X0, mas já que... Vou pôr um número. Então, vamos calcular o limite quando o X tende a 1 de F de X. Aliás, eu estou usando o F agora e eu não vou fazer aquela conta. O F está no lugar do G. Eu vou fazer direto para o F o limite. Nada de subtrair F de menos X. É F. Isso aqui é o G da definição. Quanto que vocês acham que vale esse limite? Porque isso aqui é o X0 e esse aqui é o valor da função. Não tem... O que que... Por quê? Vocês querem que eu pusesse 2 aqui também? Por quê? Aí vocês já estão pedindo... Mas esse cara não tem nada a ver com esse. Eu posso pôr aqui 1.000. X está indo para 1.000. Mas por que vocês querem que eu ponha 2 aqui? 2 é o valor da função que podia ser 2X também, X ao quadrado, seno de X, alguma coisa assim. Isso aqui é a expressão que define a função. O X entra aqui. Para 1 vale 2, para 2 vale 2, para 0 vale 2, para 1.000 vale 2. A função é constante. Essa função é essa função aqui. 1, 2. Esse é o gráfico da função. não importa o valor de X, não importa o valor de X, a função sempre vale 2. É a função constante. Então a pergunta é, quanto vale o limite? Em geral, a gente deveria tentar adivinhar qual é o limite. Para depois, porque eu preciso pôr na fórmula. Então, quanto deve ser o limite aqui? Quanto vocês acham que vai dar? Ah, até que enfim, agora sim. Muito bem. Agora me dá um Y aí. Quanto vocês querem? Escolhe um Y. Escolhe. Hein? Quanto? Raiz de pi. Só tem que ser um número positivo. Bom, já que vocês, vocês são engenheiros mecânicos aqui? Então quanto é a raiz de pi? Ah! Engenheiro tem que saber quanto é a raiz de pi de cor, até a quinta casa decimal. Então na próxima aula, vocês trazem para mim o valor de raiz de pi. Decorado, não pode escrever no papel. Vai lá. Mas quanto deve ser mais ou menos? Quanto? Ah, está razoável. É perto de raiz de 3, certo? Então está bom. Então vamos lá. Hã? Faz a cor na aula que vem, vocês trazem. Muito bem. Raiz de pi. Está bom. Pode ser qualquer número positivo. Então, eu tenho que achar um valor de delta, onde estava mesmo o meu x? Aqui. A escala aqui é 500 mil. Eu tenho que achar um valor de delta aqui, tal que se eu escolho o ponto aqui, esse ponto tem que, quando eu calcular com a função, tem que cair aqui, onde aqui é 2, menos pi, raiz de pi, e aqui é 2, mais raiz de pi, que é mais ou menos 3,7 e... 0,3, né? 0,3. Que valor que eu ponho para a delta? 6 vezes 10 a 23. Pode ser, mas por que esse valor? Agora você tem que explicar. Até agora vocês podiam chutar, porque qualquer coisa servia. Mas por que pode ser? Qual que é 6 vezes 10 a 23? O mol lá, aquele negócio? Quanto é o valor de... Não, agora acabou a brincadeira. Quanto pode ser o valor de delta? Vamos pensar. O que vocês acham? Quem acha que delta é igual a 1 funciona? Levanta a mão. Funciona? Quem acha que delta é igual a 0,1 funciona? Aumentou o número de... Quem acha que delta é igual a 10 a menos 10 funciona? Quem acha que 10 elevado a 10 funciona? 10 elevado a 10. Muito bem. Vamos escrever a expressão. Essa expressão é igual a quê? Quanto é f de x? Quanto é? Tanto faz, né? Quanto é o L? Quanto dá isso aqui? Zero. Vamos olhar na definição. Esse número tem que ser menor do que o meu épsilon. O meu épsilon é raiz de pi. O que que significa isso aqui? Isso é verdade sempre? Ou nunca? É possível? Ou é impossível? Zero é menor do que raiz de pi? É. Para qualquer x? É. Então o delta pode ser qualquer valor. porque exatamente o que está acontecendo é que não importa que o tamanho de delta todo mundo vai valer 2, todo mundo vai cair lá dentro. Não, esse é esse exemplo dessa função. É uma função. Se aqui fosse A e aqui fosse x0 aqui era A aqui era x0 todo mundo ia no A era a mesma coisa porque aqui ia ficar A menos A. Então esse exemplo e o exemplo que 2 é igual a A é o mesmo exemplo tanto vale o valor aqui porque fica A aqui é claro, daí eu vou escolher A aqui, né? Então vai ficar o A é o valor da função o próprio A é o valor do L e isso menos isso dá zero. Mais um exemplo para terminar A. A derivada nós vamos deixar para depois. A. Oi. Acabou. Qualquer delta dado esse epsilon na verdade é dado qualquer delta nós fomos esse delta mas pega qualquer valor positivo aqui arbitrário isso aqui é um valor positivo ele é sempre maior do que epsilon então tanto faz então o limite é 2. Na verdade faltava esse nós precisamos para um epsilon especial mas se você colocar qualquer epsilon aqui ele é maior do que zero isso aqui sempre dá zero. nesse caso Ah, então vamos fazer uma que a função não é constante senão não tem graça certo? qual é a primeira função que não é constante que vocês conhecem? É a função identidade que é aquela primeira lembra que construção de função começa com as constantes a próxima é essa então vamos calcular o limite dessa função para qualquer agora nós vamos fazer para qualquer A para qualquer x zero eu quero calcular isso aqui agora eu não vou pôr número aqui agora nós vamos ter que fazer isso aqui muito bem qual deve ser o valor? quem que vocês acham que deve ser? qual que deve ser o limite de f de x que é x quando x tende a x zero? x zero esse é o L então em geral a gente começa de trás para frente a gente começa pelo fim desse cara aqui quanto que é nesse caso é assim que faz sempre esse problema começa pelo fim depois a gente vai para trás a gente escreve essa expressão substitui o valor da função x o valor de L e o valor da função aqui entra o valor de L que eu estou tentando adivinhar que é x zero e dado um y eu quero que isso seja menor do que y que valor que eu pego para delta? qualquer um? vou fazer o gráfico aqui você vai pensar aqui é o x zero aqui é x zero eu coloquei um intervalo aqui que tamanho que pode ter um intervalo aqui para cair lá dentro qualquer um esse aqui cai lá dentro? não quanto que tem que ser? essa reta tem inclinação 1 qual é o valor de delta? alguém acho que falou hein? menor que y menor que y ou igual a y então dado y eu escolho delta igual a y por isso que eu falei em geral é isso ele é uma função de y nessa aqui é o próprio y poderia ser y sobre 2 também é suficiente mas se você puser y aqui todos esses pontos caem lá dentro então se eu escolher isso aqui x menos x zero maior do que zero menor do que y que é delta implica que x menos x zero é menor do que y e aqui tem um ponto que eu não estou usando qual é o ponto que eu não estou usando? desse lado aqui eu não uso x zero então na verdade essa função aqui podia ser essa exceto no x zero no x zero eu posso pôr f de x zero igual a mil ela vale isso para x diferente de x zero em x zero vale mil o limite continua sendo esse valor porque na hora que eu olhar essa condição eu só olho nos pontos diferentes de x zero nos pontos diferentes de x zero isso aqui implica que isso aqui é menor do que y se o delta é menor do que y isso é menor do que y observe que eu não ponho x zero nessa fórmula aqui essa é uma coisa importante tanto faz qual é o valor esse cara aqui não é importante o único ponto que não é importante para calcular o limite é o valor da função no x zero porque ele não é utilizado deixa eu melhorar essa escrita aqui então escolhendo delta igual a y zero se x menos x zero for menor do que delta que é y e maior do que zero isso implica que isso se isso aqui é menor do que isso aqui é a mesma coisa que isso só que esse está no domínio e esse está na imagem quando eu mudo a função o que muda é esse lado aqui esse lado aqui sempre tem que ser isso aqui para essa função esse é o f de x e esse é o limite que eu acho então observem que o valor esse valor aqui é irrelevante poderia ser qualquer coisa eu defino a função assim no x zero eu escolho qualquer valor o limite não muda continua sendo x zero que era o caso daquela minha função que eu tinha uma reta e estava faltando um ponto o limite é o limite dado pela reta o valor ali naquele caso não estava definido era zero sobre zero para a minha expressão que tal? ainda está difícil normal certo? só que agora vocês têm esses dois exemplos próximo passo é perguntar uma coisa assim ah e se eu multiplicar duas funções e eu sei o limite dessa eu sei o limite dessa então eu consigo calcular o limite do produto? consegue se eu somar duas funções que eu sei calcular o limite das duas eu consigo calcular o limite da soma? consigo e aí a gente imediatamente se eu sei fazer isso eu sei de x eu sei de x ao quadrado eu sei multiplicar por uma constante eu sei somar eu calculo o limite de qualquer polinômio depois eu eu sei calcular de cima eu sei calcular de baixo de uma fração a de baixo é diferente de zero limite cálculo da fração cálculo de função racional e seno, cosseno log, exponencial vamos aprender essa é a próxima coisa que a gente vai aprender então pessoal é difícil mas não é impossível essa é a próxima Obrigado.